Música Chegou a hora de saber as informações dos bastidores da política com Arimatéa Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite, você, telespectador do Itararé Notícias. Ontem o prefeito Romero Rodrigues, na quinta-feira, fez uma nova tentativa de tentar harmonizar os interesses eleitorais dos seus principais prefeitáveis no seu agrupamento político. Bruno Cunha Lima e Tová Corrêa Lima conversaram simultaneamente com Romero. Mas o prefeito me disse hoje que a conversa foi novamente inconclusiva. Romero acrescentou que espera que até 10 de agosto consiga harmonizar um nome de consenso e que voltará a conversar novamente com os dois protagonistas, assim como com outros líderes de seu agrupamento político. Se esse impasse permanecer, por volta de 10 de agosto haverá uma grande reunião da base situacionista em Campina Grande para a definição, a última forma sobre quem será o candidato a prefeito. No curto prazo, Romero tem um problema a resolver na Câmara de Vereadores. É que o vereador Alexandre Pereira, do PSD, entregou o cargo de vice-líder do governo na Casa de Félix Araújo, um cargo que ele ocupava há praticamente seis anos. Alexandre alegou que pretende, nesses próximos meses, se dedicar de forma mais intensiva à sua campanha à reeleição. De qualquer modo, registrou que houve incompreensões no exercício da vice-liderança dentro de sua bancada por parlamentares que se consideram, na expressão de Alexandre Pereira, possuírem sangue azul no ambiente político. Ou seja, ter tradição política mais arraigada. O PSB está sinalizando que não vai participar do agrupamento de partidos de esquerda em torno da candidatura do deputado Inácio Falcão, do PCdoB, pelo menos em termos de primeiro turno. Fábio Maia, ex-presidente municipal do partido e ex-secretário de Estado, disse que o PSB deverá sim ter candidatura própria e que esse nome escolhido poderá ser o dele próprio. Vamos conferir. O que nos move em apresentar essa pré-candidatura é o desejo de contribuir, de fazer com que Campina Grande reencontre o caminho do desenvolvimento e do seu crescimento. Campina Grande está estagnada economicamente há décadas e isto precisa mudar. Nós sabemos que a pandemia trouxe uma crise econômica mundial. Aqui para o Brasil não seria diferente para Campina Grande. Nós temos sofrido com isso, mas precisamos ter alternativas. Dentre elas, nós estamos propondo ser criado aqui em Campina Grande, a partir de 2021, com a nossa gestão, o empreender Campina Grande, que vai trazer microcrédito para os pequenos empreendedores aqui de nossa cidade, através principalmente dos arranjos produtivos locais. Campina Grande tem que voltar a ser uma cidade referência, como um dia foi a cidade do trabalho. Nós precisamos trazer mudanças também dentro do formato de gestão. Nós precisamos ter o controle fiscal e financeiro do nosso município e que isso tem deixado de dar o largo em diversas gestões anteriores e principalmente nesta atual. E é por isso que nós estamos aqui apresentando o nosso nome para Campina Grande e também vamos, durante todo esse processo de pré-campanha, puxar um debate e apresentar propostas e também caminhos para que a gente possa fazer com que Campina Grande continue a ser grande. A noite de quinta-feira, como a gente já tinha sinalizado aqui no Itaraia Notícias, foi de oficialização do nome do pré-candidato, no caso da pré-candidata a prefeita de João Pessoa, no agrupamento do prefeito Luciano Cartacho, que preside o Partido Verde na Paraíba. E, como já havia sido propagado o nome, é o de Edilma Freire, ex-secretária de Educação da Prefeitura Pessoense. O que chamou a atenção no anúncio de Cartacho, que foi feito através de uma live nas redes sociais, foi ele dizer que o PV não lançaria, em hipótese alguma, um político profissional, um político com ideias do passado ou um político denuncista. verbalizou Cartacho e as reações foram automáticas, com várias críticas, algumas pesadas de seus principais concorrentes, em termos de partidos políticos, no que diz respeito à escolha de Edilma, que é cunhada do atual prefeito de João Pessoa. Aliás, uma fissura ficou visível. A gente já divulgou aqui várias vezes que quatro secretários de Cartacho tinham deixado os cargos em abril último para aguardar a escolha do nome que seria o candidato ou candidata à Prefeitura da capital. Hoje, Cartacho promoveu a nomeação de duas dessas prefeitáveis que não foram escolhidas, casos de Socorro Gadeira, que voltou à parte da habitação, e também da secretária de Planejamento, que também teve o seu nome preterido na escolha da prefeitável do grupo de Luciano Cartacho, que foi a Daniele Bandeira, titulada da parte do Planejamento. E aí vem o que eu mencionei de fissura. Diego Tavares, que era secretário de Desenvolvimento Social, não aceitou voltar para a prefeitura da capital, o que demonstra um estremecemento, pelo menos, nas relações com Luciano Cartacho. Hoje, Diego Tavares divulgou uma carta aberta, dizendo que espera que Cartacho tenha feito a melhor escolha, mas que se considera, é uma expressão que cabe em muitas interpretações, se considera um homem pássaro, foi a expressão que Diego Tavares utilizou, e que entrega o seu destino político a Deus, mas que não aceitaria a sua recondução ao secretariado pessoense. Aguardar aí os desdobramentos disso. E a Edilma, no seu primeiro pronunciamento como pré-candidata do PV em João Pessoa, disse que pretende ampliar as transformações sociais na capital da Paraíba. Para fechar uma rápida notícia nacional, a irritação do ministro supremo do Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com relação às redes sociais, mais particularmente ao Facebook e ao Twitter. Em novo despacho hoje, dentro da investigação sobre notícias falsas, Alexandre de Moraes mandou um comunicado às direções do Twitter e do Facebook, dizendo que o que o Supremo ordena para ser executado não é um pedido, é uma determinação da principal instância do poder judiciário do Brasil. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira.